Oi, pessoal, boa tarde, boa tarde. Desculpa o atraso, estava aqui dando uma entrevista para a Rosana Polli, da FM 94 de Bauru, falando sobre o chá de prêmios que a Fundação Amigos de Jobidu, uma entidade que nós temos aqui na cidade, que atende 120 crianças e adolescentes e que vai ser realizado neste domingo, a partir das 14 horas, lá no grebe, na Vila Pacífico. Todo mundo conhece quem é de Bauru, fica aí o convite, tá certo? E estamos aqui mandando um beijão para a Vivi Rodrigues. Vivi está fazendo aniversário hoje, né, Vivi? Dia 26 de outubro, escorpiana da Gêmen, escorpiana do primeiro decanato. Escorpião, signo que eu sempre falo, né? Embora seja do elemento água, não tem aquela doçura dos signos câncer e peixes, né? Aquela delicadeza de câncer e peixes. Escorpião é um pouco mais forte, mais decidido, mais intenso, até às vezes um pouco mais agressivo. O que é bom para certas coisas e ruim para outras. Valeu, Vivi? Parabéns pra você, querida. Hoje é dia de horóscopo do amor para este fim de semana. A Tete Rodrigues, touro e aquário dão certo no amor, tem condições sim, viu, Tete? Embora haja muito ciúme, muita paixão aqui entre esses dois signos, mas de qualquer maneira podem formar uma relação muito legal, muito unida principalmente, né? Mas, volto a dizer, é preciso tomar cuidado com o ciúme, hein? Pessoal do YouTube também chegando, pessoal do Facebook, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, mais de 110 mil pessoas já se inscreveram. Falando nisso, YouTube, cadê minha plaquinha, hein? Plaquinha de 100k, tô esperando, até agora não recebi nada, hein? Na expectativa aqui de receber a plaquinha dos 100 mil inscritos do YouTube. Fica aí a cobrança, tá? Então, beleza, vamos ver do YouTube aqui quem está mandando o seu alô. Alô, Aline Cavaleiro, Virgem e Sagitário. Virgem e Sagitário. Aparentemente é uma relação difícil, né? Porque Virgem, signo da Terra, é pessoa assim que gosta das coisas muito certas, não se afasta dos seus pontos de vista, um tanto teimosa, inflexível. E Sagitário, signo do fogo, muito mais intenso, muito mais descontraído, na base do vamos lá, no fim tudo dá certo. E isso às vezes irrita a pessoa de Virgem, bem como aquele temperamento organizado e disciplinador de Virgem pode irritar a pessoa de Sagitário. Mas atração, atração é o que não falta. E quando existe atração, quando existe tesão, parece que as coisas ficam mais fáceis ou menos difíceis, não é? A Cláudia Rodrigues, também do YouTube, alô, Claudinha. Sou taurina, porque touro e escorpião batem tanto de frente? Porque são signos separados por 180 graus, como eu já falei, né? Muitas diferenças entre touro, que é um signo da Terra, e escorpião, que é um signo da água, mas da água, vírgula, como eu falei agora há pouco, né? Embora seja da água, não é dócil, como o câncer de peixes. Escorpião também é briguento. Touro tem mano de um lado, ciumento, escorpião. Então, realmente, batem muito de frente. Mas a atração é fortíssima, hein? É muito, muito, muito forte. É como se fosse na energia elétrica, o polo positivo com o polo negativo. Aí vocês, né? Vai depender de vocês, contornar essas dificuldades que aparecem no relacionamento de touro com escorpião. Tá bom? Aretha, Aretha Gasparini, tudo bom, Aretha? Oi, João Bidu, fiz aniversário ontem abrindo escorpião. Desde pequena, li o Gui Astral com a minha mãe. Um abraço. Parabéns, Aretha! Felicidades, querida. Tudo de bom pra você, tá? Saúde e sorte. E a Josiane Queiroz, hein? Alô, Josiane! Sou Leonina, quero que me fale um pouco sobre o que vai acontecer ainda este mês. Aí, Josiane, eu te convido a ir para o YouTube. Lá no YouTube estamos falando, né? Para as pessoas sobre outubro. E daqui a pouquinho vamos falar também sobre o horóscopo completo de novembro para todos os signos, tá bom? E indo lá, aproveita para se inscrever no meu canal do YouTube, tá? Alô, Rondônia, Rondônia, Mila, Cristina, me pede um beijo. Mando 10 para você, viu, Mila? Obrigado pelo carinho, querida. Obrigado pela companhia, tá? Sou de Libra, desempregada, vida financeira complicada. Me responde, por favor. Marisa, olha, como eu já falei, hein? Agora, Sol e Escorpião, Júpiter e Escorpião, ambos atuando na sua segunda casa astral, que é a casa do dinheiro, dos recursos financeiros, a tendência é de as coisas melhorarem para você, tá bom? E agora eu respondo mais para Escorpião e Sagitário muito ruim. Ô Lilian, realmente não é uma relação das mais fáceis, não, né? É preciso muito jogo de cintura, como eu digo sempre. É preciso habilidade e compreensão e muita paciência para vencer os perrengues, principalmente inesperados, que surgem entre esses dois signos, tá certo? Um beijo grande para vocês e vamos então começar a falar sobre o horóscopo do amor para este fim de semana. Ah, tá certo, o pessoal aqui mandando seus comentários. A lua nova no céu, hein? Lua nova no céu, na sexta, dia 27, amanhã, muda para crescente. Dificilmente coisas iniciadas nessa fase terão resultados imediatos. Por isso, ter paciência é fundamental. Já a partir de sexta-feira na lua crescente, será preciso imprimir mais velocidade em suas ações para alcançar o sucesso em suas realizações. Beleza? Bolinho de água. Mandando um abraço para Adriana Castro, que me pergunta sobre Ares e Capricórnio. Se atraem bastante, viu, Adriana? Ares e Capricórnio. Diferenças, né? Capricórnio não tão carinhoso, não tão fogoso, não tão ardente como a pessoa de Ares. E isso pode ocasionar alguns probleminhas entre vocês. E já que eu estou falando de Ares, olha aí o horóscopo do amor para Ares neste fim de semana. Ambientes diferentes vão trazer surpresa para você que está só. Vida 2 um pouco agitada, hein? Questões sexuais entram em cena. Alô, touro! Não será surpresa nenhuma, touro. Se pintar a atração por pessoa bem diferente de você. E no romance? Podem pintar algumas divergências, hein? Cuidado lá, touro! Gêmeos! Boas novas na sua vida amorosa. Esteja você sem ninguém, na paquera ou numa relação firme. Pessoa sedutora na área, hein? Olha lá, gêmeos! E câncer? Câncer, sexualidade marcante, pode tirar a relação amorosa da rotina. Na paquera, a atração física terá papel fundamental. Logo mais, temos a simpatia para amarrar quem você deseja. Quem que você está querendo amarrar, hein? O seu marido, a sua namorada, o seu namorado, aquele paquera que faz que vai, mas não vai, a coisa não firma. Simpatia para amarrar alguém. Logo mais, você vai curtir aqui, vai anotar, vai fazer, tá bom? Ah, porque tudo na minha vida é com dificuldade, sou de Sagitário, Eliane Oliveira me pergunta. Ô Eliane, você sabe que isso não é bem verdade só na sua, né? Vamos assim dizer, ou na vida de poucos sagitarianos, porque na verdade, Sagitário, até que tem uma estrela que brilha intensamente, hein? Nem sempre precisa batalhar como Capricórnio, como Virgem, né? São signos da Terra. Muitas coisas aparecem, caem no colo de Sagitário, o burro passa riado para Sagitário, tá certo? Mas veja bem, 2018 é o ano de Júpiter. Júpiter que é o seu planeta governante. E aí, a partir do ano que vem, as coisas tendem a melhorar excepcionalmente para você, tá bom? Agora, Júpiter está em Escorpião, Júpiter está na sua 12ª casa astral, hein? E na 12ª casa astral, eu sempre falo, né? A gente pode ter vitórias espetaculares inesperadas, mas pode levar também uns tombinhos legais. Por isso, é bom ficar atenta, é bom ficar atento, tá? Não tenho sorte no amor, não tenho sorte no trabalho. Rosália, ela é de 7 de novembro, minha irmã astral de Escorpião. Nem no amor, nem no trabalho, Rosália. O que será que está acontecendo com você aí, minha amiga, hã? Tá certo que nós estamos agora no nosso inferno astral, né? É, eu faço aniversário no dia 8 de novembro. Júpiter já entrou em Escorpião, mas também ainda está no nosso inferno astral, porque não ultrapassou o grau do nosso nascimento. Então, vamos aguardar que, a partir do dia 7, você, a partir do dia 8, eu, as coisas melhorem acentuadamente, perfeito? E nunca perder a esperança, né? Porque Escorpião, como eu sempre falo, a grande qualidade de Escorpião é a capacidade de vencer crise, de transformar a crise numa grande oportunidade de sucesso. Não se entregar, sempre acreditar, tá bom? Beleza, então. Grande beijo pra você. Ô, João Bidu, fazemos aniversário na mesma data, 8 de novembro. Parabéns para nós, amo ser escorpiana, beijos. Sou de Arassatuba, Cissa Barbosa. Alô, alô, Arassatuba. Não sei se ainda tem, mas durante muito tempo eu tinha programa de rádio lá em Arassatuba, cidade que fica a 200 quilômetros aqui de Bauru e que era a capital do boi. Ainda é a capital do boi, Cissa? Muita, muito boi, né? A agropecuária muito forte na cidade de Arassatuba. Não posso me esquecer do pessoal do YouTube, hein? Daqui a pouquinho a simpatia é para você amarrar alguém. Quem você está querendo amarrar? A Lindete Maria, por exemplo, me diz o seguinte. Boa tarde, João Bidu, sou de Arapiraca, Alagoas. Arapiraca é a capital do fumo, não é, ô Lindete? Adoro você, por favor, me ajuda. Meu ex voltou depois de 20 anos, era um amor de criança. Nos gostamos desde a adolescência. O que devo fazer? Sou de leão, ele de libra. Aqui eu não entendi bem o Lindete, porque dá a impressão que não há impedimento nenhum, né? Ele voltou, a não ser que você esteja casada e que ele esteja casado também, ou vocês estejam comprometidos. Aí seria uma coisa para se pensar, né? Mas se é o amor da adolescência, 20 anos depois, eu acho que valeria a pena dar uma chance, né? É o destino novamente conspirando a favor de vocês. E ainda mais reunindo leão e libra, que são dois signos que têm tudo para combinar numa boa, beleza? Youtube, Amanda Tavares. Bidu, eu, Ares, marido sagitários. Vamos continuar bem? Com certeza, com certeza, viu, Amanda? Dois signos do fogo. É, Ares ocupa o seu paraíso astral. Muito fogo aí, não tem? É, relação gostosa, muitos toques, muito carinho, chamego para cá, chamego para lá. Claro que de vez em quando, né? Ou de vez em sempre, pinta uma briguinha, porque Ares é uma pessoa agressiva. Sagitário não é tão agressivo como Ares, mas também não é tão pacato assim. Mas, no cômputo geral, é muito mais harmonia do que brigas entre Ares e sagitário. Bola para frente, minha amiga, bola para frente. É, Fabián Pereira, fale sobre câncer e virgem. Câncer e virgem. Câncer, que é aquele signo dócil, né? É signo da água, como eu falei. Câncer é um lídimo, signo da água, porque é uma pessoa que tem um temperamento assim, bem mais tranquilo. Pessoa que adora alimentar, proteger, armazenar, né? E as mulheres cancerianas têm um forte espírito maternal. Até com relação ao amor, a mulher de câncer é como se fosse, ou faz às vezes, de mãe do seu namorado ou do seu marido. Aqueles cuidados especiais que só a mãe tem, a canceriana tem com o seu namorado e com o seu amor. Só que às vezes virgem pode pisar na bola, porque virgem é aquele signo que eu sempre falo, né? Tem um monte de qualidades, mas é duro mudar de opinião, né? É um pouco turrão ou muito turrão. E isso acaba, vamos assim dizer, atrapalhando, né? Acaba afetando o relacionamento da pessoa de virgem, tá bom? Não se esqueça do quê? Não se esqueça de mim, hã? Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, onde já estamos lá com mais de 110 mil inscritos. No YouTube estamos com o horóscopo completo de outubro, já terminando, né? E já, já, que dia que entra, Fernando? Terça-feira, dia 31. Leão, vai entrar no ar, vai subir o nosso vídeo, né? Com o horóscopo completo de novembro, mês de escorpião, para todos os signos no YouTube, tá? Espero você lá, hein? Leão, e se em vez de criticar, Leão, você apoiasse mais a pessoa amada, hein? Eu acho que vale a pena tentar, as coisas melhorariam muito, beleza? Alguém do passado pode reaparecer e mexer com o seu coração. Oi, Virgem, a paquera pode ter momentos eletrizantes, mas pode ser apenas um lance passageiro, perfeito? Com mais companheirismo, sua relação vai melhorar bastante, bastante. Libra, Vênus, continua destacando o seu carisma e favorecendo o conquista. Situações inesperadas podem esquentar demais o romance. E escorpião, parabéns para você, escorpiana! Parabéns para você, escorpiano, que hoje completa mais um ano de vida. Tem habilidade ao tocar em assuntos espinhosos com a pessoa amada, beleza? Sua sensualidade vai ajudar muito, muito na paquera. Vamos lá aos comentários do Facebook. Você compartilhando o nosso vídeo, não é? Todo mundo compartilhando. Marido 4 de 12, ela geminiana, vivo bem, mas nunca consegui esquecer um que é do dia 2 de gêmeos. Aí complica, né, minha querida? Quando fica sempre aquele amor na lembrança assim, a gente não se completa, a gente não se entrega por inteiro. E não tem um remédio, né? Não tem uma mágica para você esquecer aquele grande amor do passado, né? O ideal seria se desfazer de tudo que pudesse trazê-lo à sua lembrança, né? Se você tem alguma carta dele, uma foto, alguma coisa assim, para ver se isso ajuda a você desencanar de vez daquele amor do passado e concentrar toda a sua energia amorosa no maridão, tá bom? Sou de Aquário, marido Capricórnio. Brigamos muito, mas estamos juntos há 10 anos. Então, então, o importante é isso, né? As brigas entre Capricórnio e Aquário até que são normais e esperadas, porque são dois signos bem diferentes. Mas quando existe amor, quando existe carinho, quando existe compreensão, respeito, né? Principalmente respeito, as coisas tendem a melhorar. E com relação a essas brigas, minha querida, como eu já falei um dia desse aqui, né? Não levante a voz, faça de tudo para não levantar a voz. Porque falando mansamente, falando numa boa, num tom normal, a gente pode fazer críticas, pode dizer aquilo que não está gostando, etc e tal. Mas levantou a voz, a coisa já complica, o outro levanta, diz, quer falar mais alto, vira aquele pampeiro, aquele brigueiro, tá certo? Daqui a pouquinho, a simpatia para amarrar alguém. Quem que você está querendo amarrar aí, hein? É, sou de touro, marido gêmeos, não tenho sorte no amor, meu marido, não. Não, marido, não sei se ela falou que não gosta de mim, alguma coisa assim, touro com gêmeos, como eu sempre falo, não é uma relação das mais fáceis pelo fato de touro ocupar a 12ª casa astral de gêmeos. Não que seja impossível, né? Tem muitos casais aí que a gente vai encontrar de touro e gêmeos vivendo numa boa. Mas geralmente aparecem dificuldades. Tô tentando desde ontem saber se Sagitário dá certo com Virgem. Será que é uma relação complicada? Queria saber um pouco. Ela encosta, olha, Sagitário com Virgem não é uma relação mel com mamão e açúcar. Ou seja, mole, 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 mole. Não é, né? Porque Virgem e Sagitário são bem diferentes. Virgem da Terra, Sagitário do Fogo. Acho que eu já falei hoje aqui, né? Virgem vai querer prender um pouquinho o Sagitário e Sagitário não gosta de ser preso. Quer ter mais liberdade e as diferenças também de filosofia de vida, né? Sagitário é aquele um. No fim tudo dá certo. Não, não esquenta. Não, no fim tudo dá certo. Virgem não sempre preocupado, planejando. Olha, não vamos fazer essa conta aqui. A gente não vai ter condições de pagar. Sagitário, não. Pode fazer. No fim a gente dá um jeito. Lá, faço empréstimo. Então, essas diferenças podem causar problemas entre Virgem e Sagitário. Mas, como eu sempre falo, existe uma atração brutal entre esses signos. E essa atração é que faz com que vocês fiquem muito, muito, muito tempo juntos. Rian, Virgem e Leão, sei que é meu inferno astral, mas nós damos tão bem. O que você diz disso, João? Olha, Rian, digo que Virgem com Leão é uma relação realmente complicada. Leão é o inferno astral de Virgem. Mas, se vocês se dão muito bem, é sinal que já venceram as grandes diferenças, né? Venceram crises, problemas que podem sempre acontecer entre Virgem e Leão. E agora estão numa boa. E, se Deus quiser, vão continuar assim para sempre, tá? E para ficar melhor ainda, que tal amarrar o seu Leonino, hein? Né, querida? Vamos amarrar o Leonino? O Virginiano? O Escorpiano? O Sagitariano? Anote, então, agora aí, a simpatia para amarrar alguém. Rose, nascimento daqui pra frente. O que vai acontecer na minha vida amorosa? Passou, não peguei o signo. Meu amor é 5 de outubro. Eu, 12 de novembro. Combina João, Amanda. Libra com Escorpião. Não é uma relação das mais fáceis. Embora, quando se trata da Libriana, que é aquela mulher diplomática, inimiga de brigas, quer agradar a todo mundo, conciliadora, elegante, né? Com um senso estético, artístico e de justiça bem apurado, Libra pode aguentar o gênio um tanto bravo da pessoa de Escorpião, tá certo? Mas eu estava falando. E as curte, todo mundo curtindo aqui. Olha os coraçõezinhos, olha que gostoso, que beleza. Muito obrigado pelo seu carinho, tá? Vamos, então, amarrar. Vamos amarrar a pessoa amada. Quem você quer amarrar? Olha aí. Você vai precisar de uma imagem de São João. Ei, São João. No Nordeste, principalmente, São João muito famoso, né? Uma imagem de São João, velas brancas e o incenso de sua preferência, perfeito? Com essa imagem de São João, você monta um altarzinho na sua casa e acenda uma vela sobre um pires e um incenso todos os dias durante um mês, hein? Durante um mês. Embaixo do pires, antes de acender a vela, você coloca um papelzinho com o nome do seu paquete escrito, com o nome do seu amor, da pessoa que você quer amarrar, tá certo? Os restos das velas devem ser jogados no lixo assim que elas acabarem de queimar. Depois desse tempo, depois do mês, costure um saquinho com um pedaço de pano branco, linha da mesma cor, linha branca também, colocando dentro dele o papel com o nome do seu amor. Carregue com você até conseguir realizar o que deseja. Depois disso, você pode jogar esse patuá no lixo, tá? O pires você pode usar de costume. As cinzas dos incensos devem ser sopradas ao vento. Assim, né? E a imagem guardada no seu armário pelo tempo que você desejar. Valeu? É a simpatia para amarrar alguém. Eu não tenho condições de repetir. Se você quiser ver de novo, é só você voltar depois aí no nosso vídeo, tá bom? YouTube, pessoal do YouTube deve estar reclamando. Alô, João Bidu, estamos aqui. Leão com gêmeos dá certo? Mônica Rodrigues tem tudo para dar certo, viu, Mônica? É, porque Leão ocupa a terceira casa astral de gêmeos. Signos separados por 60 graus normalmente combinam bem. É bem verdade que às vezes a soberba de Leão, aquele jeitão, né? Todo pomposo da pessoa de Leão pode acabar esquentando, pode acabar, assim, causando algum atrito com a pessoa de gêmeos. Mas aí gêmeos entra com aquele papo, com aquela descontração, com aquele poder de adaptação extraordinário e tudo fica numa boa, né? Mandar um beijo para quem? Mandar um beijo para a Ellen, protegida por Deus. Silva, boa tarde. João Bidu, manda um beijo para mim. Alô, Ellen. Beijão para você, querida. Beijos, beijos e mais beijos. Áries e câncer dão certo? Daiane Silva me pergunta. Áries e câncer. Signos separados por 90 graus, né? Aspecto chamado quadratura, sempre tem alguma dificuldade a vencer, não é uma dificuldade intransponível, não. Mas sempre pode aparecer algum obstáculo, alguma barreira entre Áries e câncer. E uma delas é o ciúme que costuma pegar forte entre Áries e câncer, porque também é uma relação de muita paixão. Lembrando que câncer é uma pessoa muito possessiva e Áries é uma pessoa agressiva e que às vezes com a sua agressividade pode magoar a sensível pessoa de câncer, tá certo? Vamos então completar o horóscopo do amor para este fim de semana. Antes, porém, aqui a Mari Silva. Ô João Bidu, sou de Libra, meu ex, 8 de maio, ficamos 35 anos casados, mas nos separamos há dois anos, brigávamos muito. Por que não deu certo? Olha, Mari Silva, por que vocês não conseguiram se adaptar, não conseguiram vencer as barreiras que normalmente acontecem entre Libra, que é um signo mais sentimental, um signo mais do coração, e Touro, que é um signo mais material, um signo mais prático. Talvez ele, com excesso de ciúme e com teimosia, tenha te magoado muito e você não conseguiu também entrar no pique dele, né? Mas a verdade é uma pena. Depois de 35 anos de casados, vocês não conseguiram e acabaram se separando, perfeito? Já o problema da Milena é outro, né? João Bidu, tô sofrendo muito porque o cara que eu amo tem duas. Puxa vida! Duas! E se fossem três, hein, Milena? Tô brincando, desculpa a brincadeira. Humor negro, né? Aí não dá, né, Milena? Não, 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 não. De maneira alguma, né? Exclusividade total. Ele tem que escolher. Está na hora de você desencanar desse cara, já que ele quer continuar com duas. Não tá certo, não, tá certo? Então, beleza. Alô, Sagitário! Necessidade de segurança emocional pode desequilibrar a vida, dois, e até mesmo a paquera, hein? Por isso, cuidado aí com essa pegada, viu, Sagitário? Surpresa com quem você menos esperava. Capricórnio, se está de olho em alguém, não espere muito para dar o primeiro passo. Trabalho pode interferir na vida, dois, mas sem grandes consequências. E aquário, hein? Como que está aquário para este fim de semana? Distanciamento ou indiferença vão colocar em risco a sua vida amorosa, aquário. No sábado, vão rolar grandes emoções a dois, na paquera e também no sexo. E peixes, chance de rolar clima com pessoa bem próxima, hein, peixes? Um ou outro pepininho pode pintar, mas nada, nada que vai abalar o astral do seu relacionamento, perfeito? E as nossas revistas com previsões para o fim do ano já estão chegando, hein? Essa daqui, Grande Guia 2018 Horóscopo Total. Em todas as bancas da sua cidade, você já encontra revistas do Jombidu trazendo previsões para 2018. O ano de Júpiter, o planeta mais benéfico da astrologia e que realmente Júpiter derrame toda essa energia positiva sobre a gente, porque 2017 realmente não foi fácil não, né? Sucolares, alô Sucolares, não deu, querida? Passou. É, na Ara Silva, Libra e Ares. Já falei de hoje, né? Signos que se atraem, separados por 180 graus, muitas diferenças. Você não me responde. Oi, Léia Oliveira. Desculpa, querida. Vamos ver se na próxima eu consigo responder para você, né? Agora aqui, Letícia Silva. Esse tá amarrado já, Capricórnio e Sagitário, dá certo. Somos casados há 13 anos. Parabéns, Letícia. Sagitário, né? Inferno astral de Capricórnio. E ela conseguiu. Vocês conseguiram se amarrar. Aliás, você amarrou ele e também amarrou você, né? Legal, legal, legal. É aquilo que eu falo, né? Décima segunda casa astral, inferno astral. Só desgraça, não. A gente pode conseguir também grandes vitórias, principalmente vitórias surpreendentes. Parabéns, parabéns. Fico muito feliz quando um casal de signos do inferno astral está vivendo numa boa. Em 2018, será o que signo de câncer vai ter sorte na vida amorosa e na vida financeira? Glace, tem tudo para ter, minha querida, porque Júpiter, o regente de 2018, já está em escorpião, a sua quinta casa astral, hein? É, exatamente. A sua boa sorte no amor e com finanças começa a partir de agora. No amor, porque a quinta casa astral tem tudo a ver com amor. E no dinheiro, porque Júpiter tem uma relação direta, direta com a parte financeira. É o planeta da prosperidade, tá bom? Tá na hora, né? Como que já tinha? Antigamente tinha uma vinheta. É, vambora, 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 tá na hora, tá na hora. Você já imaginou se um dia Deus pedisse conta do nosso tempo? Será que estamos usando o nosso tempo de folga com ações benéficas, com coisas boas para nós e para os outros? E para Deus, hein? Nós temos dedicado algum tempo? Se não temos, veja o que pode acontecer. Deus pede hoje estrita conta do meu tempo e eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita tempo, o tempo me foi dado e eu não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e não há tempo. Ó, vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, de vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Valeu? Capitou bem a mensagem? Legal, né? E assim a gente fica por aqui, agradecendo a sua companhia. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte. Ótimo fim de semana. Até terça, se Deus quiser. E assim a gente fica por aqui.